Existem aí inúmeras doenças existentes na boca que comprometem a saúde bucal de qualquer pessoa, por isso cuidar dos dentes traz diversos benefícios, não só para o seu sorriso, mas também para o seu organismo, interagindo diretamente na sua qualidade de vida e como isso é importante. É verdade, ainda mais em tempos de pandemia, viu, Totó? Eu estava lendo muita coisa sobre a relação da Covid com a saúde bucal, o quanto isso pode ficar comprometido, viu? Totó, aí o seguinte, a prevenção somada aos cuidados específicos para cada faixa etária permite uma boca bonita e saudável em qualquer fase da vida. Para falar sobre isso, hoje é que temos a presença do especialista da clínica Oral Únique, o cirurgião dentista, o doutor Luiz Guilherme dos Santos, que já está ali com a gente. Isso! Bom dia, doutor Luiz, seja muito bem-vindo ao A Casa Sua. E para começar, eu queria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre a Oral Únique e o trabalho de vocês. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, pessoal. Dessa vez um pouco diferente, né, que a gente está fazendo uma videoconferência aí. E queria falar um pouquinho para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando ao vivo. A Oral Únique é uma clínica odontológica premium, é a maior franquia odontológica nesse segmento do Brasil, né? Já contamos com mais de 100 unidades e somos especializados em implanta odontia, né? Que é uma parte que a gente consegue devolver a mastigação das pessoas de uma forma fixa. Além do que, a gente conta com todas as especialidades dentro da clínica, né? Contamos com centro cirúrgico, já fazemos todos os exames radiográficos na própria clínica para facilitar e ter uma previsibilidade maior do tratamento de todos os nossos pacientes. Ok, ok. E quais são esses tratamentos, doutor? O senhor estava falando sobre implanta odontia, mas a Oral Únique atende de todas as formas, é isso? Exatamente. Além de ser uma clínica especializada em cirurgias, né? A Oral Únique conta com um time de especialistas aí que atendem em cada especialidade. Desde procedimentos mais simples, considerados como a limpeza dentária, né? Tratamento de canal, já temos nossos especialistas aqui também. Próteses, clareamento, lentes de contato dental, toda essa parte, restauração, tudo que tem dentro da odontologia, a Oral Únique oferece com o nosso time de especialistas aqui. Cada um no seu segmento, cada um na sua área, né? Certo, doutor. E o seguinte, para aquelas pessoas que desejam corrigir os dentes, né? Mas querem um tratamento mais rápido, também é possível na Oral Únique? Também é possível. Desde o tratamento de aparelho, que aqui nós realizamos também, hoje nós temos diversos tipos de aparelho dentário, para aquela pessoa que tem os dentes tortos e deseja arrumar, ou sofre com uma dor de cabeça por ter uma mordida errada, né? A gente tem aparelhos hoje que se desenvolvem até 30% mais rápido do que os aparelhos convencionais que ainda são usados, né? Além do que, para aquelas pessoas que já perderam todos os dentes da boca, ou apenas um dente, a gente consegue devolver isso de forma rápida. Hoje nós temos cirurgias de protocolo dentário. O que seria isso? Aquela pessoa que usa uma dentadura, por exemplo, né? Ela usa uma dentadura, ela não tem nenhum dente na boca. Então, hoje a gente consegue devolver em até 72 horas, após a cirurgia, esses dentes para ela, com uma mastigação fixa. A gente chama de carga imediata. Então, nós fazemos os implantes e em 48 horas, até 72 horas, ela já sai com os dentes fixos, parafusados em cima do implante, para ela conseguir fazer uma mastigação adequada aí, com mais tranquilidade, sem aquela insegurança de vai falar, aquela prótese sai da boca. Então, a gente consegue devolver hoje de uma forma muito rápida, e previsível e com muita segurança. Doutor, essa coisa de saúde bucal é muito importante, e eu gostaria que o senhor colocasse, justamente agora, que nós estamos vivendo a pandemia, e existe essa coisa de intubação. Se a pessoa não tiver uma saúde bucal perfeita, isso pode trazer mais complicação também, né? Nessa intubação. Com certeza, Totó. Porque o que acontece, né? A saúde bucal, ela é muito importante, porque diversas doenças já começam pela boca. Hoje nós temos a periodontite, a gengivite, que são aquela inflamação gengival. A periodontite, ela já é uma inflamação gengival, que já está mais generalizada, igual antigamente o povo até falava que tirava o dente com a própria mão, de tão mole que ele ficava, né? Então, assim, o tártaro, ele vai causar esse tipo de inflamação na boca do paciente, né? Aonde vai levar milhares e milhares de bactérias. Se a gente não tiver uma saúde bucal adequada, igual você falou no próprio momento de uma intubação, por exemplo, a gente corre um grande risco de estar levando mais bactéria pra dentro do organismo, né? Por mais que seja interligada toda essa bactéria já, mas a gente já leva muito mais do que o normal, vamos dizer assim, né? E as próprias doenças mesmo, né? Endocardite bacteriana, o que seria isso? Hoje em dia, um tratamento de canal, se ele não é realizado, as próprias bactérias que tem dentro de um canal dentário, ele pode se alojar no coração, no cérebro, no pulmão, então, levando até a morte. E, então, por isso que é muito importante essa saúde bucal em dia pra esses pacientes ainda que, às vezes, vão ficar internado, entubado e etc. Se não tiver, a consequência, né? Pode ser muito mais grave do que a gente imagina e, às vezes, por um problema que está na boca. É, pois é, o negócio é muito sério. Olha, é muito sério, viu? Muito sério. Saúde bucal não é sinônimo só de ter uns dentes bonitinhos, bem alinhados, branquinhos, né? Envolve muita coisa, inclusive, podendo levar a óbito, como o doutor falou, né? Doutor, pra gente finalizar, eu gostaria de encerrar aqui com a seguinte provocação, né? Que a gente ouviu aí rumores de que a Ora Unic realizou uma campanha especial pras pessoas que perderam o plantão. É verdade mesmo? Exatamente. Exatamente. Como que funcionou, né? Algumas vezes no ano, nós realizamos esse plantão de implantes aqui na Ora Unic. O que seria isso? Dar uma oportunidade melhor pro paciente, aquele que não conseguiu ver em determinado momento, não teve uma condição de estar vindo realizar uma avaliação conosco. Então, nós tivemos esse plantão no mês de abril e justamente por conta da pandemia, né? O que seria isso? São dias específicos voltados exclusivamente pra avaliações, tirar dúvidas dos nossos pacientes, conseguir um atendimento daquelas pessoas que, às vezes, não tomou a vacina do COVID, estão com medo de sair de casa. Então, a gente consegue montar uma equipe aqui dentro da clínica só pra atender esse tipo de pacientes. Tudo com hora marcada, horário reservado, exclusivo. Contamos com a recepção e por toda a clínica álcool em gel. Aferimos a temperatura de todos os nossos pacientes na chegada. Então, a gente consegue deixar de uma forma mais segura esse tratamento, né? Como agora a gente tá fazendo a Ora Unic, né? Que justamente com esses horários reservados pra esses pacientes que não conseguiram vir no nosso plantão, a gente vai estar realizando aí hoje, amanhã e sexta-feira. Então, todos os pacientes que quiserem entrar em contato, agendar um horário, vamos estar aqui com o time de especialistas pra tirar todas as suas dúvidas. E tenho certeza que devolver aquele sonho que a pessoa tem de ter um dente novamente, né? De conseguir mastigar com segurança, comer aquele churrasquinho no final de semana, no feriado aí que já é sábado. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor no tratamento, uma segurança maior, justamente por conta do momento delicado que a gente tá vivendo, que é da pandemia, né? Que a gente não pode ter aglomeração, não pode ter um fluxo alto de pacientes dentro da clínica. Então, a gente reserva um período maior, um período com mais profissionais, pra conseguir atender todo mundo em horários espaçados e agendados, né? Pra não ter que ficar esperando em recepção, com mais pacientes, correndo mais riscos do que a gente precisa aí. Legal, e é interessante, mesmo que a gente não possa mostrar nossos sorrisos, né? Mas a saúde da nossa boca tem que estar em dia. Tem que estar em dia, porque é o que a gente anunciou mais cedo, tem tudo a ver com a interação, né? O quanto isso interfere no nosso organismo aqui dentro, né? Verdade. Doutor, muitíssimo obrigado. Quarta que vem a gente tem compromisso aqui no A Casa Sua mais uma vez. Isso. Pra gente bater um papo novamente aqui no A Casa Sua. Foi um prazer, viu? E eu quero, antes de encerrar, passar o contato, porque é a hora única, 35220909, 35220909, ou até mesmo o WhatsApp, 99994-0909. Pode mandar um ato, que a equipe de recepção já vai entrar em contato, já pode fazer aí uma triagem com você.